Tá doendo, filha? Meu pai. Quem mexeu, filha? Quem mexeu, filha? Aonde tá doendo? Fala aqui, mamãe. Tá doendo, filha? Quem mexeu? Foi quem, mamãe? Fala com a mamãe. Quem machucou? Quem machucou você? Quem mexeu aí? Foi quem que mexeu? Foi quem que mexeu? Quem fez o dó dói? Foi quem, filha? Fala, tá doendo? Tá doendo aqui? Quem mexeu? Meu pai. Quem mexeu, filha? Meu pai. Tá doendo? Tá doendo, filha? Tá doendo? Tá doendo? Dói? Ih, meu amor. Xixi, tá? Xixi, xixi.